Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Mundo Desenho e o vídeo de hoje é sobre festa junina. Vamos brincar de adivinhar? O que é o que é que brilha no céu e faz barulho? E aí? Essa é fácil, hein? São os fogos de artifício. Muito bem! O que é o que é? É feito de papel e enfeita a festa. Vamos para mais dicas? É todo colorido e pendurado em toda a festa junina. É um balão! Claro que vocês acertaram, essa foi fácil. O que é o que é? É branca e pula na panela. Nossa, essa é difícil. Ah, é fácil. Todo mundo ama. O que é o que é? É branca e pula na panela. É a pipoca. Hum, eu adoro uma pipoquinha. Vamos para a próxima. O que é o que é? O que é o que é? É feita de madeira e pode queimar. O que será? Eu aposto que vocês já sabem. Tem toda a festa junina. É a fogueira. Muito bem! Excelente! Ah, eu estou adorando essas adivinhas. Vocês estão gostando? O que é o que é? Todos dançam e participam. Todos dançam e participam? Ah, eu já sei o que é. É a quadrilha. Muito bem! Alô, comadre e cumpade. Pega seu parque e vai começar a quadrilha. Continuando. O que é o que é? Amarelo e salgadinho. E tem na festa junina. E pode ser cozido. E pode ser assado. E pode ser pamonha. É o milho cozido. Maravilhoso. Que todo mundo ama. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Apoie os canais de educação, ok? Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!